E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o último robô que faltava para a gente terminar toda essa parte de robótica do The Sims 2, tá? Hoje nós vamos fazer o CERVOS. Se você curte robôs, curte The Sims 2, então já deixa aquele like maroto, faça comentários do vídeo também, porque eu adoro receber comentários. E compartilha o vídeo nas redes sociais para ajudar na divulgação, ok? Então, bora lá para o vídeo. Muito bem galera, estamos aqui de volta com a nossa série The Sims 2. Depois de muito construir robôs, ela ainda está aqui construindo, construindo, construindo um monte desses robôs de segurança. Ela conseguiu finalmente a habilidade aqui, o conhecimento dourado. Nós já podemos construir um CERVOS e hoje nós vamos fazer um CERVOS aqui, falou? Então, bora lá, deixa ela continuar aqui a fazer, terminar, né? Esses robôs aqui que ela está fazendo, para a gente vender, tá? Perdendo o entusiasmo por esportes, ó, beleza. Não tem problema não, nós temos robôs. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte, eu deixei os robôs aqui ainda desde o vídeo passado. E eu vou deixar o robôzinho. Onde é que ele vai poder ficar? Ele não pode ficar aqui, não? Vamos ver, ele vai ficar aqui. Ele vai ficar aqui. Espero que dê para ele sair dali. Vamos ver se dá para ele sair. Não, pode rir aqui. Acorda, meu filho, você está dormindo? Ah não, assim não dá. Acorda. Ligar. Olha só, gente, que da hora. Agora nós temos um robô de segurança e ele vai ficar vigiando a nossa casa aqui o tempo todo. E vamos agora colocar o hidrorobô. O hidrorobô vai ficar por aqui fora mesmo. Vai ficar aqui, deixa eu ver aqui. Eu espero que esse aqui seja o hidrorobô, né? Vem cá. Vamos lá, nosso ligador de robôs. Vamos lá. Cigarro. Vem ver o que ele faz. Opa. Ah, ok. Ele achou que não está precisando de água nessa plantura, então tá bom. Ele voltou para o lugar dele. O cachorro está amarelinho, gente. Eu estou com medo. Aqui é o cachorro está amarelinho. Aqui é o cachorro do robô. Vamos deixar dentro de casa também. Em algum lugarzinho aqui. Certo? E vamos chamar o nosso testador de robôs para cá. Aqui. Beleza? Ligar. Sai daí, meu filho. Olha lá o robôzinho. Gente, que bonito é, hein? Que da hora, mano. Olha isso. Ele foi limpar. Adeus casa suja. Agora eles não vão ter mais problema de ambiente, gente. Que da hora. Olha lá. Vou melhorar a situação deles pra caramba com esses robôs aqui. Baixinho, mano. Muito da hora. Ok. Vamos agora para o próximo robôzinho. O Larica Tronic. Vamos pegar o Larica Tronic. Vamos levar lá pra dentro também. Ele é voador, então ele pode ficar aqui mesmo, nesse cantinho. E chamar o nosso testador de robô novamente. Ali foi dormir, mano. Você não dá, mano. Eu preciso de você, cara. Para de dormir. Liga-se, robô. Por favor. Ok. O robô Larica Tronic funcionando. Eu acho que ele leva comida quando eu sim precisar mesmo. Não senti vontade de comer. Ele vai ficar... Até ficar levando. E a Florinda foi dormir porque ela está cansadíssima. Ela trabalhou pra caramba. Fez um monte desses. Ainda tem coisa pra vender. Olha, temos dois vigilantes aqui. Pra vender. Olha, 1.200 cada um. Da hora. Conseguimos um retorno, um lucrozinho pra nossa casa, certo? O dinheirinho está aumentando. Esses robôs aí, acho que a longo prazo vai ser bem interessante. A gente tem duas obras aqui pra terminar também. Temos duas lições acumuladas aqui, olha. Meu Deus do céu. Fazer lição de Alex? Não. É do Alex essa lição. Fazer lição de casa, Alex. Tá com duas lições acumuladas, mano. Assim não dá. Não dá pra ele fazer agora. Ligar pra escola. Vai pra escola com fome. Olha o robô. Ele trouxe pizza. Deixou aqui. No banheiro. Cara, eu vou dispensar em esse jardim. Ele não faz merda nenhuma. Encerrar serviços. Ok. Ele está com problema porque ele não consegue acessar as plantas por causa do cercadinho. Nem ela. Devia dar pra mexer, né? É que o cercadinho está tão bonitinho. Vamos voltar para as nossas construções robóticas. Continuar fazendo robôs. Ok. Terminou de fazer o robô de vigilância. Vamos vendê-lo. E agora nós vamos fazer o nosso servo. Vem cá. Fazer robô servos 3.500. Agora a gente tem que colocar o nome menino. Vou botar o nome de Drix. O menino não está legal. Deixou mais lição acumulada. Ele não está indo muito bem nesse palomínio. Eu vou pegar essas lições aqui. Tem um monte. Vou levar lá para o quarto dele. Para a gente não perder. Está tudo acumulado. A menina está indo super bem. Acabou de mandar. Olha. As notícias voam nessa família. Os parentes de Margarida souberam de seu boletim. E estão felizes em sacas. Eles dão a Margarida um prêmio de 100 cemônios. Por fazer deles a família mais orgulhosa desses lados de SimCity. Margarida é boa. Já o Alex preguiçoso. Não quer saber de fazer lição. Manda ele fazer lição. Ele não quer fazer lição. Tristinho. Muito triste. Deixa aqui. Não está dentro de casa aqui. A gente vai fazer depois. O que ele precisa para ele ficar bem? Ele precisa de diversão. Ele está com sono. Vamos mandar ele dormir um pouquinho. E depois brincar com os brinquedinhos. E mais tarde a gente tenta fazer a liçãozinha. Certo? E vamos voltar aqui para a Florinda. Alex e Margarida vão crescer. Vão se tornar adolescentes. Olha só que legal. Os homens. O tempo passa e eu nem consegui dar muita atenção para eles. Vou tentar dar atenção agora nos próximos dias. antes que eles se tornem adolescentes. Era para eles estarem indo para a escola particular também. Vou tentar ver se eu coloco eles na escola particular ainda. Não sei se vai dar tempo. Gente, difícil fazer esse servo, hein? Que demora. Olha isso. Ih, está dando treta. Treta. Ela largou ali para ver a treta dos cachorros. Meu Deus do céu. Ela largou tudo para ver a treta dos cachorros. Termina esse servo logo. Oh, parece que a Alegre fugiu de casa. Gente, está demorando para caramba para fazer esses servos aí. Caraca. Meu Deus do céu. Que demora. Já estão na primavera. Pelo menos isso, né? E ela de biquíni aqui, ó. Será que agora ele já pode fazer isso em cima de casa? Não, ele está brincando ainda. Não está muito divertido, não. Porque está demorando para encher a barrinha de diversão aqui. Ele vai ficar com fome já, já. E o pai? Está fazendo o quê? Está brincando com o cachorro. E aí, Larica Tronic, traz uma pizza para nós aí. Vamos limpar isso aqui para não ficar sujo. Vamos limpar isso aqui também. Limpar isso aqui também. Vamos lá, vamos lá. Vamos trabalhar. Porque, ó. Florinda está trabalhando aqui há um tempão. Até agora, nada do robô, gente. Vamos adiantar um pouco mais. Aí, aí, deu certo. Olha ele aí. É o robô. Olha, gente, que legal. Que da hora, mano. Ai, eu acho tão legal o robô, gente. Florinda terminou de fazer Drix. Venda ou pegue? Vamos colocar lá dentro. Vamos colocar ele lá dentro. Vamos colocar aqui. E a gente chama a Florinda, que vai ser a nossa testadora de robô dessa vez. Ó, o robôzinho está indo limpar alguma coisa. Vem cá, minha filha. Liga ele. Inicializar como mulher. Drix. Tá? A gente escolhe uma robô fêmea. Drix mesmo. Uh! Seja bem-vinda, Drix. A nossa robôzinha. Olha que legal. Apreciar, admirar. Vamos entreter com piada. Vamos abraçar, amigar. Vamos fazer amizade com ela. Porque agora nós temos com quem conversar. Fazer amizade. Olha que legal, gente. Temos mais um integrante na família e a casa está ficando muito cheia. Muito. Muito cheia. Alegre fugiu de casa. Sabia que tinha um cachorro que já fugiu de casa. Alegre está aqui, mas fugiu. Está certo. Tem que informar a fuga de Alegre. Gente, é a segunda vez que acontece isso comigo. Na outra série também, o cachorrinho fugiu. Ok. Sinto muito saber que Alegre fugiu. Perder um bicho de estimação é horrível. Esperamos que Alegre volte para casa logo. Nós ligaremos se encontrarmos Alegre. Beleza. Então, Alegre está fugida. A gente cada um não sei porquê. Rebelde. Muito rebelde. Mas é isso aí, gente. Fizemos o nosso robozinho. Terminamos aqui a parte de robótica. E agora a gente vai entrar na parte de floricultura aqui. Arranjos florais. E ela vai ter que praticar bastante. Fazendo bastante desses arranjos florais, a gente vai poder abrir a nossa loja. Porque a gente vai ter itens para vender. Tá? Então, com isso, a gente finaliza o vídeo por aqui. E eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda muito mesmo na divulgação do canal, ok? Então, super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.